Bom dia, bom dia, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que bom estar aqui no começo desse dia com vocês, compartilhando alegria, compartilhando fé, compartilhando novidades. Espero que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? Hoje então, gente, eu trouxe uma receitinha daquelas rápidas e práticas, daquele pudim gostoso que não vai ao forno, super econômico de fazer. Hoje nós vamos fazer o pudim de maracujá com uma calda deliciosa que vocês vão amar, porque ficou gostoso, viu, gente? Comer geladinho com esse calor que tá fazendo, tudo de bom. Façam aí pra comer no dia a dia, de domingo no almoço de família, nas festas de confraternização, ok? Vocês não vão se arrepender, é uma receita prática e baratinha de fazer, tá bom? Bora lá então pra cozinha, vamos começar? Só não vai esquecer do meu like, te curtir e compartilhar seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais. E deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga mais receitas assim fáceis e práticas, ok? Bora lá então! Bom pessoal, pra gente fazer então nosso pudim de maracujá, nós vamos precisar de 400 ml de leite quente, dois envelopinhos de gelatina no sabor de maracujá, que nós vamos dissolver nesse leite quente. Vai mexer bem até dissolver completamente, pra não ficar nenhuma pelotinha, tá? Depois nós vamos bater ele no liquidificador, se ficar alguma pelotinha, depois vai dissolver. Aqui no meu liquidificador eu já tenho uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite com soro e tudo. Nós vamos pegar agora esse leite com a gelatina, vamos despejar tudo aqui e vamos bater até essa mistura ficar homogênea. Bom, aqui eu tenho uma forma de silicone, tá? Eu untei ela com um pinguinho de óleo, mas se você não tiver a forma de silicone, você pode usar uma forma normal. Basta apenas untar que é pro pudim não grudar. Vamos colocar o pudim na forma. E vamos levar na geladeira por no mínimo 3 horas, tá? Aqui eu tenho a polpa de 2 maracujás médios e eu tenho uma xícara de 200 ml de açúcar. E nós vamos também levar a mesma medida de água pro fogo, até virar ponto de calda, ok? E nós vamos levar a polpa de água pro fogo, até virar ponto de calda, ok? Depois que mexeu bem, nós vamos levar o ponto, vamos levar o ponto, até que diminua por metade essa quantidade e ele esteja em ponto de calda, ok? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.